Pensar igual, seguir regrinhas, fazer sempre como foi feito, nem sempre é a melhor estratégia. Eu mostro pra eles de uma forma lúdica, de uma forma prática, como nossa mente é incrível. Mas pra isso vocês tem que permitir. Vocês querem ser hipnotizados, sim ou não? E é nesse momento que eu dou uma chacoalhada pra que as pessoas repensem as suas vidas.